Uma das coisas que você mais vai utilizar do Blocks Fruits, mais do que a fruta, é o seu estilo de luta. Isso eu posso te garantir, porque até a fruta, você consegue excluir e ficar sem. Mas sem o estilo de luta, você nunca vai conseguir. Você pode até trocar o dano da sua fruta pelo dano da espada, porque nas estatísticas, você escolhe ou você upa a fruta, ou você upa a espada, ou até as guns. Mas o soco, que é o estilo de luta, você sempre vai ter que upar, porque ele é responsável pela sua energia. Ou seja, o estilo de luta é uma das coisas mais importantes que você tem aqui no Blocks Fruits. E hoje eu vou estar ensinando pra você, passo a passo, o guia completo de como pegar todos os estilos de luta aqui dentro do Blocks Fruits. E eu vou estar ensinando pra você desde o primeiro mundo. Então pra você que tá no primeiro mundo, você vai aprender. Pra você que tá no segundo, no terceiro, eu vou mostrar em todos os mundos, guia completo 100% como você conseguir todos. Afinal, no primeiro mundo você não vai conseguir todos os estilos de luta, no segundo também não. E só no terceiro você vai conseguir todos. O primeiro estilo de luta, você consegue comprando aqui na Vila dos Piratas. Você não precisa de nenhum level específico pra pegar os três próximos estilos de luta que eu vou mostrar. E o primeiro fica aqui ó, você pode ver que aqui tem uma portinha. Aqui dentro tem o Dark Step Teeter, que é o professor da Black Lag, que é o passo sombrio, nosso primeiro estilo de luta. Basta você ter a bagatela de 100 mil belis, é porque eu já tenho, mas com a bagatela de 100 mil belis você pode comprar o Dark Step. Que é o estilo de luta mais barato que você consegue aqui no primeiro mundo. Então no caso, se você estivesse começando, seria a sua primeira opção. O próximo da lista é o Electric, ele fica aqui ó, embaixo de Skypiea e você consegue comprar ele nesse Mad Scientist. Ele vai estar custando a bagatela de 500 mangos, 500 pila. Onde você vai comprar e diferente do Black Lag, você pode ver que ele tem apenas três habilidades. Você pode comprar ele também em qualquer level, só que a diferença é que esse custa cinco vezes mais do que o Black Lag. O próximo é o Water Kung Fu, o estilo de luta dos Homem Peixes. Ele fica aqui ó, do lado da prisão, nesse redemoinho, que você tem acesso a embaixo d'água, que é a cidade subaquática. Nisso, chegando aqui, você vai ignorar esse local aqui e vai vir pra direita. Aqui atrás, você vai passar por trás disso tudo e você vai ver essa parede com uma outra coloração. Você vai entrar nessa parte aqui, tá? Isso aqui é sólido, é nessa parte. E aqui dentro vai estar o Water Kung Fu Teacher. E ele vai te vender o Water Kung Fu pela bagatela de 750 mangos. E aqui ó, você já vai ter uma outra habilidade, um outro estilo de luta. E esse é o último do primeiro mundo. E ainda até o final desse vídeo, eu vou te mostrar mais sete estilos de luta diferentes. Então aproveita pra deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo todos os dias. Aqui no segundo mundo, os três estilos de luta estão reunidos em apenas um único local. Então aqui você consegue pegar os três estilos de luta, caso você não tenha pegado no primeiro mundo. E caso você queira trocar, você também não precisa voltar lá. Você pode estar trocando eles aqui. E depois que você compra eles pela primeira vez, você não paga mais nada pra trocar eles em qualquer momento. Então, por exemplo, eu posso aqui simplesmente vir e pegar o Electric. Basta apenas eu confirmar e vocês podem ver que não vai me descontar nada. E aqui também vai ser muito importante você saber que os três estão aqui, porque agora começa a ficar um pouco mais difícil. E aqui no segundo mundo, você vai estar pegando o último estilo de luta básico. Só que ele você compra com uma moeda diferente. Logo quando você chegar no segundo mundo, você vai se deparar que você tem essa nova moeda, que são os fragmentos. Você consegue eles fazendo algumas coisas, como por exemplo, derrotar a Cia Beast, fazendo o Ride ou derrotando o Barba Negra. Todas essas coisas tem vídeo aqui no canal. Elas são bem simples de você conseguir. Tem umas que são mais difíceis e outras mais complicadas. Mas você também não vai precisar de muitos fragmentos assim. Você vai precisar de exatamente 1500 fragmentos. E aqui, nessa parte da muralha, na penúltimo buraco aqui da muralha, você vai encontrar o Sabe. Ele vai vender pra você o Dragon Brief, que nada mais nada menos que é a Respiração do Dragão, que é um estilo de luta básico. Eu falo básico porque esses quatro estilos de luta que eu mostrei pra vocês vão virar um estilo de luta mais forte. Vão virar um estilo de luta V2. Mas antes de chegar nesse passo, a gente precisa fazer uma coisa muito importante. Como as frutas, as espadas... O estilo de luta também tem a maestria. E você, no caso, precisa pegar 300 de maestria pra desbloquear um estilo de luta mais forte, o super-humano. Só que não é 300 de maestria só no Dragon Brief. Você vai precisar de 300 de maestria em todos os outros estilos de luta que eu mostrei até agora. Você vai precisar de 300 de maestria no Electric, no Black Lag, no Sharkman Karate, no Kung Fu Aquático. Você vai precisar de maestria no Electric, no Dark Step, no Water Kung Fu e no Dragon Brief. Nesses quatro estilos de luta. Quando você conseguir pegar 300 de maestria, você vai poder comprar o próximo estilo de luta. E esse é um dos estilos de luta mais difíceis de você conseguir aqui no Bloxfruits. Porque se você não conseguir os 300 de maestria em cada estilo de luta básico, você não vai conseguir ele. E pra isso, você precisa vir nessa ilha cheia de neve. Você vai vir nessa parte aqui da vila. E aqui embaixo tem essa passagem. Lá no fundo da caverna, você vai encontrar o NPC que vai te vender o Super-Human. O Martial Arts Master. Ele vai te vender o Super-Human pela bagatela de 3 milhões de Beli. E quando você conseguir isso, você vai conseguir ter o Super-Human. Caso você não tenha maestria, ele vai falar que ele não pode te ensinar nada. E assim você vai ter conseguido o seu novo estilo de luta. O Super-Humano. Mas aqui, no segundo mundo, a gente já começa o despertar dos estilos de luta. O V2 dos estilos de luta básico. E nós temos o primeiro aqui na Fortaleza Invernal. Você vai precisar estar derrotando o boss que ele spawna aqui. Que é o Ice Admiral. Derrotando ele, existe uma pequena probabilidade de você conseguir uma chave. Aqui nesse local onde eu estou mostrando para vocês, vai ter uma porta de madeira. Derrotando este NPC, derrotando este boss, você vai conseguir usar a chave aqui e ter acesso a esse local. Ele também droga uma outra chave que, né, essa dica vai de brinde. Mas aqui dentro vai ter um baú e você consegue desbloquear aquele baú. E ali você consegue uma espada muito rara e muito forte. Mas, pegando, você pode testar as duas chaves, né? Se ela não funcionar aqui, você testa lá. E se não funcionar lá, você testa aqui. Você vai ter acesso a esse local. Que é onde você desperta a sua Black Lag V2. Mas para você conseguir ter a sua Black Lag V2, que no caso, ela tem um nome. E não é um nome qualquer. O nome dela é Death Step. Você vai precisar de um pré-requisito. Como a Super Humano, você precisava de 300 de maestria, agora você vai ter que evoluir um pouco mais. Para você conseguir a Black Lag V2, você vai precisar de 400 de maestria no seu Dark Step. Ou seja, você vai ter que evoluir de 300 para 400. Ou se você já tiver passado, não tem problema algum. E nisso, você vai poder comprar o seu Dark Step, o seu Death Step, na verdade, pela bagatela de 2,500 milhões de beli. 2,5 milhões de beli. E por 5 mil fragmentos. Aqui já começa você a ter que pagar fragmentos pelos seus estilos de luta. Mas você já tem o passo mortal. Que no caso, seria o Black Lag V2. O próximo e o último estilo de luta que a gente consegue aqui no segundo mundo é o Sharkman Karate. E a gente vai precisar também derrotar um boss para conseguir ele. No caso, é o Tid que spawna aqui. Ele é o último boss do segundo mundo. E você derrotando ele, ele tem uma pequena probabilidade de você conseguir dropar uma chave. E com essa chave, você vai poder liberar o seu Sharkman Karate. Pegando a chave, você vai fazer esse caminho que eu fiz aqui agora e vai vir nessa direção. Aqui vai estar o The Grok, The Sharkman. E ele vai vender para você, pela bagatela de 2,500 milhões e 5 mil fragmentos, o seu Sharkman Karate. Que também é o V2 do seu Water Kung Fu. E aqui você vai conseguir despertar o seu Water Kung Fu. Então, seria o último estilo de luta do segundo mundo. Seguindo a lógica do segundo mundo, aqui no terceiro mundo, você também tem acesso a todos os estilos de luta, tudo junto. Então, aqui você tem o Black Lag V1, Black Lag V2. Ou seja, Dark Step, Death Step. Electric. Do Electric a gente não conseguiu o V2, então a gente não tem aqui. A gente tem o Water Kung Fu. A gente tem o Sharkman Karate. A gente tem aqui também o nosso Super Human. E aqui o nosso Dragon Brief. E se a gente for seguir o raciocínio em que existem estilos de luta que tem o V2. Então, se a gente pensar da mesma maneira, ainda estão faltando o V2 de alguns estilos de luta. O primeiro fica aqui na Ilha da Tartaruga. Que no caso, nós vamos falar do Electric Clow. Para pegar o Electric Clow é muito simples e vai essa dica, tá? Fala com esse carinha aqui e seta o seu Spaw Point. Isso é muito importante para você conseguir pegar o Electric Clow V2. Depois disso, aqui na Ilha da Tartaruga, essa é a entrada que você tem pelos barcos. Onde ali, vocês podem ver que ali é o Castelo do Mar. Você vai pegar essa primeira entrada aqui, cheia de ruínas. E aqui você vai passar por esses dois pilares. E aqui você vai encontrar o Previous Hero. Ele basicamente vai te passar uma missão, aonde você tem menos de 10 segundos para chegar na mansão. A mansão é aquele lugar que a gente estava ali no centro da ilha, onde a gente gira as frutas. Falando com ele, ele vai te passar a missão. E quando você pegar essa missão, você vai simplesmente clicar em Home. Nisso, você vai ser teleportado para a mansão de volta e você vai ter concluído a missão. Muito simples. Antes a gente tinha que correr até lá, mas agora com esse esqueminha, você já consegue direto e funciona. Eu testei. Tá aprovado. E vale lembrar que para você conseguir o próximo estilo de luta, você também vai precisar ter pego 400 de maestria no Electric, tá? Então, se aqui é o Electric V2, você vai ter que pegar 400 de maestria no primeiro Electric. Isso mais ou menos funciona como regra para todos os estilos de luta. Então, você vai precisar 400 de maestria no Electric. E também você vai ter que estar gastando a bagatela de 2 milhões e meio de Beli e também o seu 5 mil fragmento. Nisso, você vai ter o Electric Cloud, que particularmente para mim é um dos estilos de luta mais loucos aqui do Blocks Fruits. Toda forma V2 de um estilo de luta depende de uma maneira de desbloquear o NPC. Eu gosto de dizer que é um V2 do estilo de luta, mas eles mudam o nome. Então, por exemplo, o Electric tem o Electric Cloud, só que são estilos de luta diferentes. Mas eu gosto de falar que é tipo um V2, tipo um despertar, mas são estilos de luta diferentes. E o Dragon Brief não é diferente, né? Como no segundo mundo nós simplesmente tivemos que pegar as chaves, aqui no terceiro mundo não tem as chaves, mas tem outros métodos. Vocês viram que o Electric a gente já postou corrida para mostrar que somos rápidos. E o Dragon Brief você vai ter que vir aqui no Castelo Assombrado, vir aqui no Death King e ficar girando ossos, né? Você consegue ossos aqui na ilha derrotando qualquer NPC e você vai ficar girando. Você basicamente pode, tipo assim, gastar 10 giros por hora. Isso vai te custar exatamente 500 ossos e você pode fazer até 10 giros por hora. E por que eu estou falando para você fazer isso? Porque aqui nos giros podem vir várias coisas. E uma delas é o item que você vai estar usando para poder pegar o Dragon Brief V2. Sim, o item que você consegue para despertar o Dragon Brief, para ter o Dragon Talon, né? Que é o V2, você precisa de um item. E ele você consegue na sorte, tá? Você vai ter que, infelizmente, ficar fazendo isso até você conseguir. Não pode ser outra pessoa, precisa ser você, tá? Então você vai ficar aqui até você conseguir um item. Ela é uma bola de fogo que vai aparecer aqui. Então quando você conseguir, você já vai entender que é ela. E para você conseguir os ossos, basta você derrotar qualquer NPC que está nessa ilha. Quanto mais forte o NPC, mais ossos ele vai dropar. Diquinha, aqui dentro, lá embaixo, nas múmias, você consegue até 5 ossos derrotando eles. Conseguindo o fogo, você basicamente vai subir aqui na roda da direita, né? Essa roda que fica na parte... Eita! Eu sem querer cair de novo. Essa roda, né? Que fica na direita, né? Porque tem uma outra que fica ali do outro lado. Você vai entregar esse fogo aqui para o Zot. E ele vai te liberar o Dragon Talon ou o Dragon Brief V2. E você também precisa de 400 de maestria no Dragon Brief. Então você vai ter que pegar o 400 de maestria e desembolsar os 2 milhões e meio de Beli e os 5 mil fragmentos. E aí você vai conseguir o Dragon Clown. E agora eu vou ensinar para vocês como pegar o estilo de luta mais difícil de você conseguir aqui no Bloxfruits. E, cara, esse é difícil. E estamos falando do V2 do super-humano, o God Juma. Esse, meus amigos, pode colocar na lista do mais difícil de todos. Porque você, nada mais, nada menos, vai precisar de 400 de maestria no super-humano, no Death Step, que é o Black Lag V2, o Sharkman Karate, que é o Water Kung Fu V2, o Electric Clown, que é o Electric V2, e o Dragon Talon, que é o Dragon Brief V2. Ou seja, em 5 estilos de luta diferentes, você vai precisar pegar 400 de maestria. E não é só isso. Igual os outros estilos de luta, você vai precisar... Eita! Nenhuma magma! E para pegar o God Juma, você basicamente vai precisar de uma certa quantidade de item. O primeiro item é o Rabo de Peixe. Na verdade, você vai precisar de 20 deles. Você consegue derrotando aqui, ó, os Fishman Rider, tá? Eles aqui dropam. E também tem os nossos outros amigos aqui, que são os Fishman Capitã, e eles dropam, tá? Basta você ficar derrotando eles. No primeiro mundo também, lá no Mar Profundo, lá onde você entra no Redemoinho, você também pode derrotar os NPCs de lá, que você vai conseguir os Rabos de Peixe. O próximo são 20 Minérios de Magma, que você vai conseguir derrotando todos os NPCs que estão em locais de fogo. No primeiro mundo, esse daqui, infelizmente, você vai ter que voltar para o segundo mundo. Então você consegue ir lá onde faz as Writes, nos NPCs que estão para o lado do fogo, lá na parte que está na lava. E no primeiro mundo, você consegue nos NPCs que estão no vulcão, tá? E o próximo item, a gente também consegue aqui no terceiro mundo, que no caso são as Dragon Scales, né? Essas eu acho que eu não tenho nenhum... Ah, não, eu tenho aqui as escamas de dragão. E para você conseguir elas, basta derrotar aqui, ó, os Dragon Crew Archer, que são esses NPCs que ficam aqui em cima. E também você pode derrotar os NPCs que ficam aqui embaixo, tá? Esses NPCs que ficam aqui, ó, que são os guerreiros da tripulação do dragão, você pode perceber que os dois estão indo dragão no nome. Então, derrotando eles, você consegue a Dragon Scale. E como a Dragon Scale, você também vai precisar da Gota Mística. Os dois são 10, tá? A escama do dragão e a Gota Mística, você vai precisar de 10 desses itens. E a Gota Mística, você consegue derrotando os dois NPCs que ficam na Ilha da Caveira, a última ilha do segundo mundo. Então, já que você vai voltar para pegar a Magma, você vai ter que pegar a Gota Mística. Então, são 10 Gota Místicas, 10 escamas do dragão, 20 rabos de peixe e 20 minérios de magma. Além dos 400 de maestria que você precisa pegar nos outros estilos de luta. Depois disso, você vai vir aqui nessa árvore, que fica atrás desse acampamento. E aqui tem uma passagem secreta, ao qual você consegue entrar. Ela é um pouco difícil de ser vista, mas aqui você vai conseguir adentrar nas profundezas. E aqui embaixo está o Anciente Monkey. O rapaz responsável por lidar, por vender, né? Porque não vai te dar, vai te vender. E vai cobrar uma facada. Porque o God Yuma, que é o estilo de luta mais difícil, né? Ele custa nada mais, nada menos do que 5 milhões de Beli e 5 mil fragmentos. E depois de ter feito tudo isso, você finalmente vai poder ter todos os estilos de luta. E poder se tornar o verdadeiro Rei Pirata.